Bota a cabeça só Bota a cabeça só Bota a cabeça só Bota a cabeça na janela para ver o sol Agora é mais diferente Pode cantar no trocado Bonito e maravilhado No passado e no presente Pode entrar no poente Que eu tô no tomo cotó Na casa da tua avó Eu digo que não me esqueça Comigo não endoideça Mas bota a cabeça só 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 Bota a cabeça na janela para ver o sol Cuidado nego safado Massaco da cara preta Negro do pé de zambeta Do cabelo arrepiado Cuidado nego comado Você pode acreditar Meu colega que ouvirá Pode fazer a noquenta Meu colega na cabeça Mas bota a cabeça só Bota a cabeça só Bota a cabeça só Bota a cabeça na janela para ver o sol Bota a cabeça só, bota a cabeça só, bota a cabeça na janela para vir o sol